Olá pessoal, continuando a mostrar as minhas camisas que eu troquei quando eu jogava, eu trouxe uma que é linda, espetacular e de um dos grandes zagueiros do futebol italiano. Foi campeão, foi ter campeão 82 para a Itália, jogou a Copa de 86 também, foi campeão com a Sampdoria, que é essa camisa maravilhosa aqui da Sampdoria, da época do Cerezo. Essa camisa é a número 5 de um zagueiro fortíssimo, muito veloz, chamado Pietro Bietvo. Ele jogou a Copa de 82 e 86, era um zagueiro que, se você perguntar para o Careca, ele vai falar que esse cara era difícil, perguntar o saudoso Viali, que esse cara era difícil de jogar contra, Viali jogou com ele. E tem mais, eu joguei muitas vezes contra esse time, esse cara me marcou diversas vezes, sempre era muito difícil enfrentar o time da Sampdoria, que era muito bom, e esse cara marcando que você saia na frente, ele passava, se vibrava, ele passava, ele passava muito rápido, marcava muito duro. Um jogo que eu recordo, legal, foi Torino e Sampdoria, lá no antigo estado de Lealp, na cidade de Turim, foi 1x1, eu fiz um gol de cabeça, e depois a Sampdoria empatou com o Katanec, era um jogador sérvio. Foi 1x1 a partida, foi na sequência de uma vitória que nós tínhamos contra Juventus, um empate com o Milan, empatamos com a Sampdoria, e fomos fazer a final com a Jax da Copa UEFA, 91-92. Então, essa é a minha história de um jogo contra esse cara e contra esse time. E tem um detalhe muito importante, porque é o único título da Sampdoria no campeonato italiano, o Scudetto, essa camisa aqui, é do ano após ao título, porque está aqui o Scudetto no campeonato italiano. campeã, a Sampdoria campeã, 90-91 do campeonato italiano. Essa daqui, essa camisa aqui, Pietro Vieckvo, Sampdoria, jogou com Cereza, hein?